A polícia apreendeu seis pessoas por envolvimento com roubo de cargas. Dois dos envolvidos são donos de supermercados em Porto Alegre. O material roubado era revendido nos estabelecimentos dos suspeitos. Temos a reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. As investigações começaram após o roubo de uma carga de produtos alimentícios em novembro do ano passado, em Minas do Leão. A polícia passou a monitorar os suspeitos e descobriu outros integrantes da organização. Hoje, seis criminosos foram presos em Porto Alegre e Guaíba. Com eles, a polícia apreendeu uma arma, munições, uma carga de cigarros roubada e dois carros. Vocês costumavam usar violência, alguma coisa assim, delegado comum nessas quadrilhas? Quando eles praticam roubo e não furto, sim, uma armada, retenção de liberdade do motorista, um padrão para o roubo de carga. De acordo com a polícia, a quadrilha dividia os integrantes em grupos para que atuassem no roubo de caminhões, receptação e venda das cargas e clonagem de veículos. Além disso, dois desses homens são donos de supermercados na zona leste da capital. E a investigação apurou que as cargas roubadas eram colocadas para venda nesses estabelecimentos. Já tinham esse esquema montado com outros dois irmãos que possuem mercados na Lomba do Pinheiro para inserção desses produtos roubados no mercado, de uma forma aparentemente lícita. Inclusive, hoje, no momento da operação, nós encontramos uma carga de cigarros roubada dentro de um desses mercados. Outros dois criminosos seguem foragidos e a polícia faz buscas para localizá-los.